o meu Deus é ela ela é a Imperatriz do mar se chama Imperador Dragon Imperatriz aí tem um baiacu aqui ela é bem menos tenebrosa do que aquele outro bicho tava me atacando tá beleza se achar se achar o checkbox vai pegar porque é ovo pra não pôr no aquário beleza agora vai dar o marco ou espalponte aqui pra nós não já marcou então bora a a a a a a a a a vermelha aqueles negócios que a gente pega o o o sabe será que nossa armadura vai aguentar vamos tentar aqui o que aconteceu? Cadê você? aqui vai sendo puxado pelo aguento o 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 ele tá? Não, ele tá muito louco, tá muito bonito o o cara, vamos enfrentar ele, vamos enfrentar? Nossa, velho. Caraca, joguei três dez flecha aqui, não pegou nenhuma. Uuuhuuhu. Caraca, o bichão, velho. Nossa senhora, velho. Caraca, ele se cortou ali no meio. É, cara. Flash, eu não ia. Ele veio pra cima de mim, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ele tá em cima de mim, chama ele. Meu Deus. Ai, que medo. Caraca, eu não consigo atirar nele, velho. Por quê? Meu Deus do céu. Vou entrar aqui, vou entrar aqui. Vou entrar no Lava Castle. Vou entrar no Lava Castle. Vou entrar, vou entrar. E ele entrou aqui também, velho. Como assim? Ah, vou rir, velho. Tenta, tenta aí, tenta aí, tenta aí. Tenta aí, que eu tô com ele aqui. Ele não mata, não mata ele. É muito difícil. Ele tem mil e duzentos de vidro. Ou, mil e doze de vidro, quer dizer. Caraca, velho. Vai indo, que eu tô indo atrás, mano. Caraca, ele tá muito forte. Ele tá batendo, mano. Quebrou da sua armadura. Ele tá me seguindo, velho. Não é que eu saí de lá. Ele tá me seguindo. Eu não consigo andar no mapa. Ele tá me seguindo, assim, filho da mãe. Tá, ele tá no caminho aí, ó. Consegui despistar ele, mais ou menos, né? Ele tá no caminho. Cuidado aí, na sua direita aí, ó. Caraca, esse negócio aqui é muito fraco, velho. Não pega, não vai longe essa flechinha. A atriz do mar tá falando que nós estamos doentes e ela quer ajudar a gente. Vai, entra aqui, Robson. Deixa eu só dar uma olhada no LavaCast, ó. Que bonito, velho. Pronto. Vamos lá. Agora vai dar certo. E aí? É no dia da frente, né? Aí, abriu, 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 abriu. Como é que você fez? Eu não sei. Pronto, ó. Tá. Se drar, agora a gente conseguiu dar um desperdido nele e conseguiu tirar ele daqui da frente. E agora você conseguiu abrir aqui. Vambora. Eita. Olha, parece que é aquele lugar que a gente foi, né? A gente teleportou. A gente teleportou. Olha ali, cara. Que lugar legal. O que a gente foi? Não parece que é aquele lugar que a gente foi? O que que tem aí? Sala dos Alvos? É. Olha lá. Nossa. Como é que pega? Ixi, não dá pra pegar. Aqui, ele aqui, ele aqui. Como é que a gente vai pegar isso? Eu acho que não tem como pegar, Ramos. A gente teleportou pra uma sala muito parecida com essa. Eu acho que era essa daqui, Ramos. Será? Ui, cara. Que da hora, velho. Eita, caramba. Apareceu alguma coisa ali, você viu? Vou pular aqui. Uh. Oh. House. Oh, meu Deus. Olha o bicho. É ela? É ela. É a Imperatriz do mar? A Sea Dragon. Como que chama? Imperador Dragon? Imperatriz. Eu não lembro. É assim, cara. Olha que bonita. Caraca, ela é bem menos tenebrosa do que aquele outro bicho que tava me atacando. Ah, que da hora. Ah, tem spawn ali no canto. Cuidado, ó. Tem spawn de algum bicho ali no canto. Eu acho que é. É spawn desses peixes aqui. Caraca, velho. House, agora... Os ovos dela tão bem aqui, House. Vamos ver. Ó. Certo, e agora? Pra pegar esse ovo não, né? Não, a gente vai precisar abrir o portal pra ela soltar os ovos. Ah. Portal aqui? Ó. Negócio de redstone aqui, House. Mas esse aqui não é grande o suficiente. Como que ela vai conseguir passar? Ela não passa. Ela vai ter que ficar morrendo. Ela vai morrer aqui, mas os filhotes dela vão passar. Não, é o sacrifício. É o sacrifício da mãe. Quantos blocos de redstone você tem? Eu não tenho nenhum. Eu só tenho um aqui. Liguei uma luz, só que falta outro. Mas não tenho. Você tem que ter os dois, velho. O que falta o outro? Ué, vou ter que pegar os cinco blocos. Eu deixei tudo lá, velho. Não trouxe nada, velho. Putz. Na outra sala tem. Na outra sala tem. Na outra sala tem. Vamos pegar aqui na outra sala. Aqui na outra sala. Cadê? Onde que é a porta? Cara, depois a gente vai ter que conseguir ir embora daqui ainda. Vai ter que fazer um foguete pra nós ir embora, velho. Quero voltar pra minha casa. E eu abri o portal. Deixa eu tirar a areia aqui, Raul. Quer dizer, você vai ter que tirar a areia? Bom. Opa! Deu certo? Sim. Tem um filhote dela aqui, Raul. Tá, pega, ele tá, pega, ele tá, pega. Sai aqui do nada, sai aqui do nada. Olha o filhote dela. Nossa, ela tá subindo, tá subindo. Vamos subir junto com ela. É o filhote, é o imperador do mar, esse daí. Onde que ele vai subir? Ah, tem um bait aqui. O que você quer? Bait, mano. Bait, sai daqui. Opa, ela vai mergulhar. Tá, ela tá solta. E aí? Finalizamos? Agora a gente tá curando. Da hora, da hora. Então tá, tá livre, então. Agora eu subi no planeta, tá livre. É só a gente fazer nosso foguete pra ir embora. Conseguir um salvar o planeta. O Reaper ficou bonzinho? Vamos atacar. Hã? Ele ainda vai nos atacar. A gente vai ter que ir lá onde ele tá. Opa! A gente vai pegar, vai na nossa base, depois a gente tem que pegar nossas armaduras e ir lá atrás da Aurora pra pegar ao foguete, né? Vamos lá, mano. Sem demógen. Deixa eu pegar uma armadura nova aqui. Cadê essa armadura nova? Ah, pega uma armadura nova pra nós, porque essa daqui tá podre. Então, Raul, acho que a gente deixou lá na outra base. Ui, 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 ui. Raul, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Bruxa. Tem a roupa aí? Tem a roupa aí completa? Vem. Então tá. Agora eu vou te pegar na sua cara, que você não acredita que tinha, né? É, muito enrolado. Você não acreditou, né, bom? Cadê? Cadê a roupa? Eu vou jogar aqui pra você. MD, MD. Vou pôr de astronauta. Mas a gente não é bom, a gente ir sem ela, pô, era só quando a gente for entrar no astronauta lá. Acho que não, mas olha como que ela é bonita. Aqui, ó. Tudo logo, fica enrolando. Fica enrolando aí. Vou ir com essa aqui e depois vou pôr essa outra só lá. Vamos por aqui. O Reaper tá ali, Raul. É a nossa oportunidade perfeita pra passar por ela sem ser pego pelo vídeo. Então vai, então vai, então vai, então vamos. Vamos, 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 vamos. Sem demora, sem demora, sem delongas. Mas dá uma piada de diamante. Nem pra ir não se move, velho. Pelo amor de Deus, a gente não tem nada. A gente é um pobre coitado. Como é que a gente vai fazer um foguete, velho? Ai, cachorro de areia. Ai, tá susto, velho. Como é que a gente vai fazer um foguete? Dois otários. Raul, tem dois Reaper. Quê? Ih, outro ali, a gente tá cercado de Reaper. Ah, não. Ele tá... Não, velho, pelo amor de Deus. Meu Deus, cara, tem Reaper pra cacete, velho. Que que foi? Fale, não me chame, fale. Tá atacando o Stalker. Vamos aproveitar que ele tá focando em outra presa e vamos passar aqui sem ele nos perceber. Ih, mas não me chame, só fale. Porque não dá tempo para... Ai, ai, caraca, ele tá vindo atrás de mim. Não, eu não consigo olhar pra trás. O som do Stalker. Meu Deus. Me ajuda, velho, ele tá atrás de mim, velho. Tá não, Raul. Olha aqui. Tá não, tá não. Vou... A gente pode subir na Aurora e ver agora as coisas pra ver se a gente avisa o foguete. Não, não. Vamos pro foguete, cara. Você é cheio de querer desviar o foco da missão. Vamos pro foguete, eu quero ir embora desse planeta que esse planeta é maldito, velho. Nossa, a gente tá indo pro ninho dos bichos, velho. Você tá levando o ninho dos bichos, cara. Meu Deus, velho. Você... Mano, você para. Você tá zoando. Você sabe. Eu já vi, eu já voei lá no subnáutico normal. Olha a base de construir o foguete, velho. Tá, mas cadê as peças? Mano, da onde você tirou que eu ia estar com o bloco de diamante? Tem um monte lá na base, mano. Onde você tirou isso? Então se mata pra você ir pra base e volta nadando. Não, ó. Tira essa armadura, se mata e aí você dá TP aqui com o bloco de diamante. Cara, olha o void que horrível, cara. Que é. Nossa, eu tenho muito medo desse void, cara. Gente. Eu peguei um monte de bloco naquela hora que eu fui lá naquele bioma de coisa lá, velho. O que você vai fazer? É pra pôr aqui, não é? Aqui, ó. Toma aí um pra você. Pô. Mas você craftou? Você colocou e apertou o botão e surgiu um aí, ó. Olha aí o tamanho da piroca, velho. Você colocou na pior visão possível, porque ele vai olhar pra lá e não pro resto do planeta quando tiver decolando. Pé, Jesus. Ó, você fica com o meu. Não, cara. Pra que dois? A gente vai em um só, velho. Não dá pra ir em um só? Hã? Fale comigo. Press to launch the rocket. Tapa aí, um só. Não, tem que ir uns dois. Tem que ir em cada foguete. Dez. Olha lá. Olha lá, tá indo, tá indo. O que você fez, mano? Eu não sei, vai. Entra no foguete, entra no foguete. Eu já tô dentro, já tô dentro. E aí? Tá indo embora. Falou, planeta. Planeto Nazareno. Uhul. Uhul. Sim, Peral, tá falando pra gente? Uhul. Olha que da hora, velho. O que é esse cara aqui? Cargumino. Cargumino, velho. Olha lá, Cargumino. Caraca, o que ele tá fazendo aqui, velho? O que que é isso? Aê! 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 E aqui tem uma porta aqui atrás, você viu? Tem uma porta. Olha, aqui é o The Creatures. Uou! Que da hora! Vem ver! Olha, cara! Todas as criaturas! Olha que da hora! Eles morreram! Nossa Senhora! Olha, cara! O cara teve o trabalho de modelar... O que tá acontecendo aqui, mano? Não! Esse bicho aqui, mano! Putz, ferrou! Aê! 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 A gente tá preso agora, velho! Puta vida! O que que faz pra soltar? Tô feio! O que que você fez pra me soltar, velho? Feio! Reaching depths of 70 meters. Suit integrity. Horrinho, velho! Tomaram... O bicho, velho! O bicho acabou com o final do jogo, esse desgraçado! Vamos voltar lá! Vamos voltar lá! Ai, passou! O Whipper tá morrendo! O Whipper tá morrendo! O Whipper tá morrendo! Aqui! O Bullishark! Ó! O Stalker! O Gasophage! Caraca! Minhoca, velho! A gente não viu a minhoca! É! Minhoca a gente não viu! Olha que da hora, velho! Olha esse Drago! Ó! Eu falei pra você que o Leviathan é maior? É do tamanho do Zidrago? Falei pra você? Baby Riffback! Olha esse Drago, velho! Que da hora, velho! Leviathan tá de costa! Nossa! Ah! Cai, velho! Fica aí! Cuidado! Putz! Não cai não vai não que não tem fim, velho! Cuidado! Não cai! Me puxa de novo! Muito obrigado, velho! Caraca, Valente! Bom, galera! Finalizamos o mapa, certo? Do Subnautica! Lembrando pra vocês que a série do jogo original Subnautica tá rolando aqui no canal, certo? E tá rolando em live, então cola lá na live todo dia na Twitch, certo? E eu tô postando aqui no canal também com o objetivo de conseguir todas as conquistas do jogo, galera! Então a gente vai fazer 100% no Subnautica, certo? Vai ser God! Vai ser da hora! A gente vai descobrir tudo isso daqui no jogo original! Vai ser bem legal! Certo? Então é isso aí, galera! Dá aquela machadada no gostei! Vejo vocês na próxima aventura! Valeu! Valeu! Tchau! Tchau!